RKA4JL Vamos rever um pouco do que tínhamos aprendido em muitos vídeos atrás sobre energia potencial gravitacional e então ver se podemos desenhar a analogia, que é, na verdade, muito forte, à energia potencial elétrica. E o que sabemos de fato sobre energia potencial gravitacional? Se disséssemos que essa fosse a superfície da Terra, não temos de estar na Terra, mas torna fácil a visualização. Poderíamos ir a qualquer lugar que tem gravidade, e a energia potencial seria devido ao campo gravitacional dessa massa específica. Mas vamos dizer que esta é a superfície da Terra. Aprendemos que, se tivéssemos alguma massa m aqui em cima, que o campo gravitacional nessa área, ou pelo menos a aceleração gravitacional, é g, ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. E ela está em h, acho que poderíamos dizer metros, mas poderíamos usar qualquer unidade. Vamos dizer que ela esteja h metros acima do chão, e que a energia potencial gravitacional desse objeto nesse ponto é igual à massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Ou você poderia vê-lo como força peso, ou o módulo da força peso. Você sabe, é um vetor, mas podemos dizer o módulo do vetor vezes a altura. Então, qual é a energia potencial? Sabemos que, se alguma coisa tem energia potencial, e se nada está impedindo-a, e simplesmente deixamos ir, essa energia, pelo menos com energia potencial gravitacional, então, o objeto vai começar a acelerar para baixo. E muita dessa energia potencial, e eventualmente toda ela, será convertida em energia cinética. Então, a energia potencial é a energia que está sendo armazenada pela situação de um objeto. Esta é a energia teórica que um objeto tem, por virtude de estar onde ela está. Para que algo tenha essa energia teórica, alguma coisa deve ter sido colocada nele. E como aprendemos com energia potencial gravitacional, você poderia ver a energia potencial gravitacional como o trabalho necessário para mover um objeto para essa posição. Agora, se estamos falando sobre trabalho para mover algo para essa posição, ou o que quer que seja, sempre temos que pensar sobre, bem, movê-lo de onde? Quando falamos sobre energia potencial gravitacional, estamos falando sobre movê-lo da superfície da Terra, certo? Quanto trabalho é necessário para mover essa mesma massa, vamos dizer que ela estava aqui de início, para movê-lo de uma altura de zero para uma altura de h? Bem, o tempo todo, a Terra, ou a força peso, será Fg, certo? Essencialmente, se estou puxando-a ou empurrando-a para cima, e vamos dizer em velocidade constante, eu vou precisar ter uma força igual e oposta ao seu peso para puxá-la para cima. De outra maneira, ela aceleraria para baixo. Eu teria que fazer um pouco mais apenas para mantê-la se movendo, para acelerá-la, não importa o quanto. Mas, uma vez que eu consigo que ela acelere, essencialmente, eu teria que aplicar uma força para cima, que é equivalente à força da gravidade para baixo. E eu faria isso para uma distância de h, certo? O trabalho é apenas força vezes distância. Força vezes distância, e tem que ser a força na direção da distância. Então, qual é o trabalho necessário para colocar essa massa aqui em cima? O trabalho é igual à força da gravidade vezes altura, então, é igual à energia potencial gravitacional. Agora, isso é uma coisa interessante. Note que escolhemos o ponto de referência como a superfície da Terra, mas poderíamos ter escolhido qualquer ponto de referência aleatoriamente. Nós poderíamos ter dito, bem, a partir de 10 metros abaixo da superfície da Terra, que poderia ter sido aqui embaixo, ou poderíamos ter dito, você sabe, de uma plataforma que está a 5 metros acima da Terra. Essa energia potencial, de qualquer forma, mas, principalmente, a energia potencial gravitacional, e veremos também a energia elétrica potencial, é sempre em referência a algum outro ponto. É uma mudança de energia potencial que importa. Eu sei que, quando estudamos energia potencial, parecia que tinha uma energia potencial absoluta, mas isso é porque sempre assumimos que a energia potencial de alguma coisa está a zero da superfície da Terra, e queremos saber qual é a energia potencial relativa à superfície da Terra. Quanto trabalho necessário para levar alguma coisa da superfície da Terra a essa altura? Mas, na verdade, deveríamos estar dizendo, bem, a energia potencial da gravidade, como essa afirmação não deveria ser, sabe, esta é apenas a energia potencial absoluta da gravidade. Você deveria dizer que esta é a energia potencial da gravidade relativa à superfície da Terra, é igual ao trabalho necessário para mover alguma coisa, para mover essa mesma massa da superfície da Terra para sua posição atual. Poderíamos ter definido algum outro termo que não é realmente usado, mas poderíamos ter dito que a energia potencial da gravidade relativa a menos 5 metros abaixo da superfície da Terra, e que esse seria o trabalho necessário para mover alguma coisa de menos 5 metros para sua altura atual. E se cortássemos um buraco e quiséssemos ver qual é a energia cinética aqui? Então, essa energia potencial teria importância. Enfim, eu só queria fazer essa revisão de energia potencial, porque isso fará o pulo para a energia potencial elétrico e fará com que isso fique muito mais fácil, porque você realmente verá que é basicamente a mesma coisa. É apenas a fonte do campo e a fonte do potencial, é uma coisa diferente. Energia potencial elétrica, sabemos, na verdade, que campos gravitacionais não são constantes. Podemos assumir que eles são constantes, talvez próximos da superfície da Terra e tudo isso, mas sabemos também que campos elétricos não são constantes, eles têm fórmulas muito simples. Mas só para simplificar a explicação disso, vamos supor um campo elétrico constante. E se você não acredita em mim que um pode ser construído, você deve assistir aos meus vídeos que envolvem um pouco de cálculo, que mostram que um campo elétrico uniforme pode ser gerado por um plano infinito uniformemente carregado. Vamos dizer que essa seja a vista lateral de um plano uniformemente carregado. E vamos dizer que esse está com carga positiva. Claro que nunca se consegue uma vista lateral adequada de um plano infinito, porque você nunca consegue cortá-lo, porque ele é infinito em cada direção. Vamos dizer que este é e que esta é sua vista lateral. Assim, em primeiro lugar, vamos pensar sobre o seu campo elétrico. Seu campo elétrico irá apontar para cima. E como sabemos que ele aponta para cima? Porque o campo elétrico é essencialmente o que é, isto é apenas uma convenção. O que uma carga positiva faria no campo? Uma carga positiva, nós vamos querer nos afastar dele. Então, sabemos que o campo elétrico aponta para cima. E sabemos que é constante, que se estes fossem vetores de campo, eles seriam do mesmo tamanho, não importa quão longe fiquemos da fonte do campo. E eu vou escolher um número para a força de campo. Na verdade, provamos nesses vídeos sofisticados, que eu fiz sobre o campo elétrico uniforme de um plano infinito, uniformemente carregado, que, de fato, provamos que você pode calculá-lo. Mas vamos simplesmente dizer que este campo elétrico é igual a 5 newtons por coulomb. Isto é muito forte, mas torna a matemática fácil. Então, a minha pergunta para você é, quanto trabalho é necessário para uma carga de ponto positivo, deixe-me escolher uma cor diferente, e vamos dizer que esta é a posição de partida. É de 2 coulombs positivos. Mais uma vez, esta é uma carga de ponto massiva, mas queremos números fáceis. Quanto trabalho é necessário para mover esta carga de 2 coulombs 3 metros dentro deste campo? Quanto trabalho? Então, vamos começar a mover aqui e vamos movê-la para baixo, em direção à placa, por 3 metros. E sua posição final vai ser bem aqui, certo? É quando está terminado. Quanto trabalho é necessário? Qual é a força do campo aqui? Qual é a força exercida sobre esta carga de 2 coulombs? Bem, o campo elétrico é apenas força por carga, certo? Então, se você quiser saber a força do campo neste ponto, deixe-me desenhar isso em uma cor diferente. A força do campo agindo sobre ele, vamos dizer que a força de campo, ou melhor, que a força do campo será igual a 5 newtons por coulomb vezes 2 coulombs, que é igual a 10 newtons. Sabemos que ela será para cima, porque é uma carga positiva. E esta é uma placa infinita com carga positiva. Então, sabemos que é uma força de 10 newtons para cima. A fim de obter essa carga, de puxá-la para baixo, ou empurrá-la aqui para baixo, basicamente precisamos exercer uma força de 10 newtons para baixo, certo? Exercer uma força de 10 newtons na direção do movimento. Talvez tenhamos que fazer um pouco mais do que apenas acelerar isso um pouco, só para você ter um pouco de força resultante para baixo. Mas, uma vez aplicada, você só tem que equilibrar completamente a força para cima. Bom, para os nossos propósitos, você tem uma força de 10 newtons para baixo, e você aplica essa força por uma distância de 3 metros. A força que você coloca para levar essa carga de 2 coulombs daqui até aqui, o trabalho será igual a 10 newtons, essa é a força, vezes 3 metros. Então, a força será igual a 30 newton metros, que é igual a 30 joules. 1 joule é apenas 1 newton metro. E agora, podemos dizer que, uma vez que foi necessário 30 joules de energia para movê-los essa carga daqui até aqui, que dentro desse campo elétrico uniforme, a energia potencial da carga aqui é relativa à carga aqui. Você sempre tem de escolher um ponto relativo a onde o potencial está. Então, a energia potencial elétrica aqui, relativa a esse, isso é energia potencial elétrica, você poderia dizer P₂ relativo a P₁, eu estou usando a minha notação inventada, mas isso lhe dá uma ideia do que é. é igual, então, a 30 joules. E como isso poderia nos ajudar? Se também soubesse a massa, digamos que essa carga tenha alguma massa, saberíamos que, se soltássemos esse objeto no momento em que ela chegasse aqui, esses 30 joules seriam, essencialmente, assumindo que nada disso foi transmitido para o calor ou o que for, sabemos que tudo isso seria energia cinética nesse ponto. Então, na verdade, poderíamos descobrir. Vamos dizer que isso, de fato, tem uma massa de 1 kg e fôssemos soltá-lo. Vamos dizer que isso, de fato, tem uma massa de 1 kg e que fôssemos soltá-lo, certo? Usamos uma força para trazê-lo aqui para baixo e, então, o soltamos. Sabemos que o campo elétrico vai acelerá-lo para cima, certo? Ele vai exercer uma força para cima de 5 newtons por coulomb. E a coisa vai continuar acelerando até que ela chegue nesse ponto, certo? Qual será a sua velocidade nesse ponto? Toda essa energia potencial elétrica será convertida em energia cinética. Então, essencialmente, 30 joules será igual a 1 meio de mv², certo? Sabemos que a massa, eu disse, é 1. Obtemos 60 é igual a v², então, a velocidade é a raiz quadrada de 60, que é 7 ponto alguma coisa metros por segundo ao quadrado. Então, se eu apenas puxasse essa carga para baixo e ela tem uma massa de 1 kg e eu a solto, ela vai acelerar e estar indo bem rápido, uma vez que ela chegue até esse ponto. Enfim, faz 12 minutos que eu estou nesse vídeo, eu continuarei no próximo, mas eu espero que isso lhe dê uma ideia do que energia potencial elétrica é. e realmente não é diferente de energia potencial gravitacional, apenas a fonte do campo que é diferente. Vejo você em breve. Tchau! Tchau! Obrigado.